A CIDADE NO BRASIL Só que são parte do nosso próprio desenvolvimento É parte da nossa evolução É parte do nosso desempenhar para o futuro E esse futuro não é amanhã No dia de amanhã, na quinta-feira, não Esse futuro é um futuro que nos aguarda Ansioso para que estejamos nos modificando É o futuro de Deus, nosso Pai Que nos quer perfectíveis Para estarmos alcançando a luz interior E ajudarmos os nossos irmãos Que precisam da nossa força espiritual Ou seja, nós que estamos aqui Dentro de uma casa de caridade como essa Só podemos entender que se estamos aqui É para ajudarmos uns aos outros Se assim não fosse Nós não estaríamos unidos Eu estou até lendo a Gênese Que a Priscila estava vendo uma parte lá Que hoje que ela ia fazer a palestra E ela estava falando Ela não acha que ela não pode vir E ela estava falando Assim como os sóis, as estrelas estão unidos Numa rotação, uma translação Vivendo Sempre uma simbiose perfeita Nós aqui da Terra também o fazemos A luz precisamos do sol para aquecer os nossos corpos Para aquecer planetas O sol para nós é como se fosse Deus A enriquecer as nossas almas A enriquecer os nossos espíritos E os planetas em que vivemos Na nossa Via Láctea Na nossa Galáxia Fazem parte do desenvolvimento Também como se fôssemos nós Criando coragem para a nossa mudança Nós sabemos que se os planetas não param Um gira em torno do outro Um sol gira em torno do outro Um sol assim vai, né? Que sabe melhor sobre esse é o Carlos Que eu Então, sempre em movimento Nós também temos que estar sempre em movimento Às vezes nós nos encontramos aqui parados Nós estamos sempre em movimento Um fato claro desse é o nosso pensamento Nosso pensamento é vida Nós não podemos parar de pensar Se pararmos e pensarmos Eu não vou pensar mais Estamos pensando em parar de pensar Ou seja, nós não podemos parar Nenhum ser do universo para Porque estamos em constante evolução E essa constante evolução Vem de toda a eternidade Do início Que não existe no início Teoricamente, para que entendamos A esterilização de Deus Recaminhamos a esterilização para o infinito Para a eternidade Nós descobrimos aí A gente tem bastante casos De descobertas do universo Para o universo Existem vários universos Dentro desse grande universo São, na verdade, aquilo que nós, homens Podemos abranger nos nossos olhares No nosso momento em que vivemos O nosso momento em que vivemos É tão pequenino, né gente? A gente ainda vive um momento De um grão de areia Onde a gente desenvolve Infelizmente, simplesmente As nossas dificuldades E as nossas paixões Mas até mesmo Nessa desenvoltura Que fazemos das nossas paixões Entre aspas É um amadurecimento Do amor É um amadurecimento Da fé É um amadurecimento Da caridade Porque um dia estaremos Como um vulcão Esterilizando Todas as paixões Essas cairão sobre a terra Estarão solidificando Caindo sobre o chão E nós Estaremos vivendo Em um outro patamar de evolução Estaremos vivendo Jesus Como Ele mesmo nos disse Eu sou o caminho A verdade E a vida Só irão ao Pai Se for todo Então temos que buscar isso Dentro dos nossos corações Quando Ele disse isso Não é para seguir A figura somente dEle Mas seguir O que Ele nos deixou Como exemplo Ninguém faz nada Através de palavras Nós fazemos Através de exemplos Os exemplos Nos ditam Que verdadeiramente somos Através da humildade Do amor e do carinho Aos nossos semelhantes Às vezes a firmeza também Para que não estejamos Nós mesmos Caindo sobre as próprias Vicissitudes As vicissitudes do ambiente E temos a oportunidade Hoje de ter Nesta Casa Maravilhosa Divina O José de Pocopa Nosso mentor espiritual Nosso mensageiro Que está Diante de nós Para nos ajudar Para nos envolver E dar esta oportunidade Para o trabalho E o trabalho Gente Não é só quem faz a palestra Quem assiste Quem dá o passe Não todos nós Somos competentes Perante o universo Não estamos aparteados Estamos juntos Cada um no seu momento De maturidade Vamos desempenhar isso Unidos uns com os outros Na verdade Então vamos fazer O nosso trabalho Vamos desenvolver Este instante maravilhoso Hoje a Pri ia vir Fazer a palestra Eu acho que ela Tive algum probleminha Que ela tinha falado Que ela não estava muito bem Ela falou que ia se esforçar Mas eu acho que Ficou um pouco pior Provavelmente Então O que vai fazer O que vai fazer A palestra hoje Vai ser a nossa Irmã Maria da Graça Já era para ela fazer mesmo Então No sábado Na quarta-feira que vem Está enrolando Para fazer Agora ela tem que fazer Não vai ter gente Vai lá Nós e Deus Boa noite a todos Aqueles que não tiveram A oportunidade De cumprimentar Boa noite Na verdade Quem ia fazer a palestra A Priscila Estava marcado para mim No dia 30 Mas Eu não pude estar Presente Esses dias Na casa Com problemas de ordem Particular Mas Passei Esse cargo Essa palestra Maravilhosa O nosso irmão Robson Que é um dos meus alunos Que tem capacidade E competência Para isso Então ele irá falar Sobre André Luiz Né? O último livro Da Doutora André Luiz A vida continua E nós vamos continuar Aqui com outra palestra Certo? Não preparei nada Porque eu cheguei de viagem Então não tive oportunidade A ir Mas assim Enquanto o Rafael Estava Fazendo a abertura Eu abri o livro Ao nosso Né? E a lição que caiu Foi necessário Acordar Paulo disse Desperta Ao tu que dormes Levanta-te Dentro dos mortos E o Cristo Te esclarecerá O que ele quis dizer Com isso? Ele quis dizer Que nós ainda Na terra Estamos ainda Habituados A Vivemos dentro Daquele círculo Do cristianismo Onde nós ouvimos As Parábolas Nós ouvimos Os textos Nós Vemos os textos Nós ouvimos Alguma coisa Mas Nós Na verdade Nós ainda Não buscamos Introjetar As palavras Realmente De Cristo Dentro de nós Por quê? Porque nós Estamos assim Indo Muitas vezes Seguindo A caminhada Dos outros E nós Nós Vamos Se o indivíduo Fala alguma coisa Referente ao país Nós Acompanhamos Se ele Fala alguma coisa Referente a uma outra Coisa A gente Acompanha A gente Nunca Para Para Analisar Nem Mesmo Quando a gente Pega Um desses Livros Os mais Simples Que seja A leitura A gente Não para Para analisar O texto Né Então Eles Aqui ele diz Que nós Devemos Nos Aquientarmos Um pouquinho Mais E procurarmos Buscar Entre nós Entre os amigos As palavras Realmente Que Vem Da espiritualidade Maior Nós Procurarmos Aceitar Os convites Que a espiritualidade Nos faz Para nós Acordarmos Para a nossa evolução Deixarmos De lado Aquela mania Que nós temos Ah, eu vou deixar Para amanhã Ah não, hoje não dá Acho que eu vou deixar Um pouquinho Para amanhã Não Deixa eu ver Eu não estou preparada Para isso Né Então a gente Vai deixando O tempo Passar Se a gente Nunca começar Nunca vai ter Um começo Essa é a realidade Isso eu sempre Costumo dizer Para os meus alunos Se vocês Não começarem Porque vocês Têm potencial E conhecimento Para isso Até os Institores Não é claro Eu digo assim Se vocês Não começarem Vocês vão ficar Sempre só Ouvindo E não vão Seguir a trajetória Para vocês Colocarem Para fora O conhecimento Que vocês Têm Porque quando Nós trazemos Um conhecimento Dentro de nós Nós temos Que expandir Esse conhecimento Aos nossos Irmãos Em humanidade Ouvem Quem quiser Ouvir Quem não quiser Ouvir Paciência É porque ainda Não tinha Amaturidade Suficiente Não tinha Atingido O momento Necessário Para que Essa pessoa Pudesse Realmente Compreender Os ensinamentos Do Cristo E subir A trajetória Divina Mas Ser espírita Gente Não é fácil Não é Por que? Porque nós temos Que deixar De lado Uma série Uma série De coisas Que nós Trazimos De um passado Nós Muitas vezes Trazemos ainda Aqueles Aquelas coisas Da religião católica Nós trazemos Ainda Aqueles Como eu diria Aqueles Adoração Adoração Aquelas Estátuas Hoje A gente não Adora mais As estátuas Hoje a gente Adora os espíritos E na verdade Os espíritos Não querem Não querem Essa adoração Que a gente Chegue para eles E fale Eu te adoro Eu te amo Eu quero isso Você é sensacional Suas palavras São ótimas Eles querem Simplesmente Que nós Aproveitemos As suas palavras E introjetemos Dentro de nós Busquemos Analisar Tudo aquilo Que é dito E buscar Aquilo que é melhor Para nós Porque Eles estão De braços Abertos A nos esperar Não é Então é necessário Como diz Paulo Acordar Acordar É necessário Acordar Para os ensinamentos Do Cristo É necessário Nós deixarmos De lado Tudo aquilo Que a gente Até então Achava que Era tão importante Na nossa vida Conforme nós vamos Estudando Nós vamos Nos esclarecendo Nós vamos Percebendo Que Muitas coisas Que até então Eram tão importantes Para nós Hoje não são mais Por que? Porque nós já Compreendemos A outra coisa Nós já Acordamos um pouquinho Para a nossa evolução Nós já Buscamos Esse conhecimento E como nos Disse Rafael A Gênese Nos traz Lições Maravilhosas Mas não é só Eu pegar o livro A Gênese E ler Olha Eu já li A Gênese Olha Eu já li Pardes Olha Eu já li Toda André Luiz Olha Eu já li Isso Não é eu ler Eu não quero Eu falo com os meus alunos Não é vocês lerem Lerem para dizer Para as pessoas Eu li É para vocês Entenderem As lições Entenderem Aquilo que está ali Escrito Essas lições Maravilhosas Quando vocês Começam a ler Kardec Tudo aquilo Que nós Vimos ali Nas apostilas Estão em Kardec A única coisa É que elas estão Mais Extrapoladas Para o nosso Entendimento O Sola fez Essa caridade Extrapolou As lições De Kardec Para a nossa Conquilição Porque quando nós Lemos Realmente a Gênese Se nós Lemos o primeiro Momento Nós não vamos Entender É difícil É difícil Compreender Nas entrelinhas O livro dos Espíritos É Então nós temos Que buscar Nas entrelinhas O que ele quer dizer O que ele diz ali O que Kardec Quis dizer ali O que André Luiz Quis dizer ali E se nós Buscarmos Nas entrelinhas Nós vamos ver Que ali tem ensinamentos Maravilhosos Que as vezes A gente ouve assim Uma palestra Do Divaldo É uma palestra Do Haroldo Dutra Ou do Rossano E a gente começa E a gente começa A analisar Nossa Mas como eles Têm conhecimento Como eles Sabem tudo isso Realmente Eles sabem Mas Para que Que eles fizeram Para entender Divaldo Divaldo Pereira Franco Diz Que Quando ele Iniciou na Doutrina Espírita Ele começou Joana de Ângeles Diz para ele Você leia O livro Dos Espíritos Ele leu Chegou para ele E disse Já leu Então você leia Outra vez Aí Ele foi lá E leu novamente Aí ela chegou Perguntou para ele Você já leu O livro dos Espíritos Já leu duas vezes É pouco Leia mais Então ele Falou assim Mas que raio De espírito é esse Que quer que eu leia Esse livro Não sei quantas vezes Para que Que ele quer que eu leia Se eu quero ir Chegou para Joana de Ângeles E falou isso Falou para ela Eu gostaria de ler Outros livros Não você vai ler esse Porque você não entendeu ainda Quando você entender Você lê os outros Entendeu Então por que Que ela insistia com isso Para que ele pudesse Realmente Entender as entrelinhas Do que estava ali Porque hoje Divaldo Tudo que você conversa Com ele Ele sabe Ele escapola Ele sabe Perfeitamente Aquilo que você pergunta Você já está perguntando aqui Ele já está Com a resposta ali Entendeu Tanto ele Como a Arão do Buda Então a gente tem que Começar A estudar As entrelinhas E acordar Acordar Para a doutrina espírita Não é eu chegar aqui No centro Se quarta Sexta Sábado Até de domingo Ou de segundo Ou de terça Se tiver E dizer assim Olha Eu vou na instituição Todos os dias Hélio Rossi Dizia assim Eu posso dormir Debaixo da mesa Dentro do centro Mas se eu não fizer A minha reforma Interior E se eu não estudar De nada de outro O que ele queria dizer Antes Que nós Tínhamos que Estudar E entender É entender Aquilo que nós lemos Por quê? Porque A medida Em que nós Começamos a entender As lições De kateque Nós Vamos ter condições De ser um instrutor Da doutrina espírita De dar aulas Da doutrina espírita Entendeu? Porque as vezes A gente ouve assim Eu ouço assim As vezes O instrutor Fala assim Ah, mas eu Terminei o que Ah, mas eu acho Que eu não tenho Como a sua Tem Tem Eu falo tem E eu já Empurro pra aula Entendeu? Empurro pra aula Porque eu sei Que eles tem Capacidade e potencial Pra isso Então tem que fazer Por quê? Tem que botar pra fora Aquele conhecimento Que ele traz Não é só chegar Numa palestra E falar Mas Passar o seu conhecimento Passar As obras de kateque Mostrar Sobre essa coisa Maravilhosa Que é o universo Saber que nós Somos eternos Né? Que nós somos Criaturas eternas E por que Que nós somos eternos? Tá lá em kateque Por que que nós somos eternos? Será que foi só desde o reino Do minério? Só no reino mineral? Começamos no reino mineral? Anterior a isso Isso tá na apostila Isso no solo Isso vai para a deck É como eu disse Só que o solo Estapolou As lições Pra nós entendermos Então quando nós começarmos Nós vamos ver Que Às vezes Você pega o livro de kateque E pega a apostila Você fala Nossa Olha que maravilha Ele extrapolou pra mim Entendeu? Ali tem Bastante coisas Que até o solo Às vezes falava pra mim O pessoal não lê O pessoal não estuda Ninguém quer saber de estudar Ninguém quer saber De viver A doutrina espírita Porque viver A doutrina espírita Não é só eu estar aqui Chegar e tomar um passe Ou chegar aqui Fazer uma palestra É eu vivenciar Essa doutrina Eu saber realmente Quem eu sou O porquê eu estou aqui Porquê que eu tenho Esse compromisso aqui Porquê? Não é por acaso Não é porque eu conheci Uma pessoa um dia Que foi espírita Não é porque eu nasci Numa doutrina Que é espírita Tem pessoas que nascem Na doutrina espírita E não é espírita Certo? Eu ser espírita Não está Dentro do tempo de caridade É eu conhecer A doutrina espírita E a doutrina espírita É o que? Uma filosofia E o que é uma filosofia? O que é uma filosofia? Filosofia é a busca do saber Por isso que a doutrina espírita É uma filosofia Porque ela não disse tudo Kardec não colocou tudo ali Ele colocou em síntese Mas Tem muitas coisas Que nós não conhecemos Que não foi possível Trazer para nós Por causa da nossa Imaturidade Nós somos ainda Pequeninhos Para entender Uma série de coisas Que as vezes Você fala Determinadas coisas As vezes Fala assim Está dando um nó Na minha cabeça Mas não é isso É porque a gente Tem que buscar Quando eu falo isso Não é porque Eu disse Eu não sei o que vai dizer Eu não sou eterna O sol vai partir Um dia eu vou partir Um dia o Rafael vai partir E aí? A Fátima Entendeu? Um dia todo mundo vai partir Agora o fato de eu ser espírita De eu estar aqui De eu conhecer Eu vou ser espírito de luz De jeito nenhum Entendeu? Isso vai O que eu fizer Para o meu semelhante aqui Aquilo que eu doar de mim Para o meu semelhante Porque as vezes Você vê uma pessoa Pensa que ela é uma coisa Mas quando você convive Quando você está junto A essa pessoa Você vê que ela é Completamente diferente Que as vezes Ela traz conhecimentos Que pode trazer para você E você pode aprender junto Eu sempre digo Para os meus alunos As vezes eles brincam comigo E eles falam assim Ah você é mestre Eu falo não Mestre é só Jesus Eu sou aluno também E eu também estou aprendendo Junto com vocês Porque para eu passar a lição Eu estou Eu fui viajar Eu fui a passeio Problema de lá Tem particular Mas o que que acontece Levei a minha apostila De lá eu passava As aulas online Todo mundo pensou Que ia ficar livre de mim De jeito nenhum Né? Eu falei Não, quinta-feira Eu estou lá Oito horas Vocês podem ligar Porque eu estou Mandando aula online Na quinta No sábado Entendeu? Então Isso é que eu quero Eu quero que vocês Aprendam O que nós começamos A aprender Como Paulo Como Paulo nos diz Vamos acordar Acordar para as verdades De mim Acordar para os ensinamentos Como eu disse A doutrina espírita É uma filosofia E a filosofia É busca de saber É busca do saber E para eu Buscar o saber Eu tenho que Buscar o que? O conhecimento O conhecimento Eu tenho que Buscar esse conhecimento Tenho que ir lá Buscar Porque ele não Vem para mim Se eu ficar Na minha casa Deitada o dia inteiro Não vou aprender nada Eu tenho que pegar Um livro Ler Ah, mas eu não terminei O livro Não tem problema Não tem problema O importante É que eu entenda Que eu conheça Que eu saiba Quantas vezes Eu pego o livro De Kardec Eu começo a ler Eu penso Gente Fora o brincadeira Eu fico assim Nossa, mas como eu sou boa? Nossa, quanta coisa Linda está escrito aqui E eu ainda Não consegui Não tinha conseguido Entender Essas coisas Quantas maravilhas Quando ele fala Das estrelas Quando ele fala Dos mundos Quando ele fala Dos sóis Quando ele fala Do nascimento De uma estrela Quando ele fala Do quasar Da quase estrela Quando ele fala Dos buracos negros Quando ele fala Do átomo Quando ele fala Do nascimento De um mundo De uma galáxia A gente Tem que buscar isso Não ficar Às vezes Só na novela Porque a novela Não vai trazer conhecimento Para mim Muito pelo contrário Aquilo é uma coisa Fictícia Que é uma coisa Real Então vamos buscar O conhecimento Vamos acordar Acordar Para o doido Espírito Então aqui Ele diz assim A criatura Necessita Indagar De si mesma De si mesma O que faz O que deseja E a que propósitos Atende E a que finalidade Se destina A que propósito Eu atendo Qual é o meu propósito Dentro da doutrina do Espírito Qual é a minha Finalidade Que finalidade Eu estou atendendo Outra coisa Que ele fala Faz-se indispensável Os anunás Emergir Da animalidade E erguer-se Para Semorear O próprio caminho Eu tenho que sair Da animalidade Eu tenho que sair Daquela mesmice Daquela coisinha Simples Daquelas coisinhas Romance Deixa eu ler Romance Que é mais light Vamos lá buscar Os conhecimentos científicos Tem romances Que são maravilhosos Quando você pega A pessoa está entrando Na doutrina espírita Ela pode ler Um romance Para dar Aquele Aquele norte Levantar Um pouco Mas Quando você já está Um tempo Na doutrina espírita Romance Já não dá mais Para fazer efeito Gente Vamos lá As coisas mais Profundas Dentro da doutrina espírita O nosso coração Pede sempre Conhecimentos Pede que nós Façamos o melhor Que nós possamos Criar As coisas melhores Às vezes Às vezes Eu paro Eu fico Analisando as pessoas E fico pensando Comigo mesmo Mas Qual é o propósito De cada homem Qual é As pessoas Não sabem É por isso Que hoje Nos dias de hoje Nós estamos Que nem agora No setembro amarelo É por isso Que tem muito suicídio Porque o que que acontece É falta do que É falta de Deus Falta de Deus Nos corações Porque quando a pessoa Sabe Que existe um criador Da vida e do universo Que existe um ser superior Que nós Partimos daqui Nós vamos para Outros mundos Ou superiores Ou inferiores Ou nós vamos para as zonas do brau Ou sermos auxiliados Não sei Não sei Entendeu? Mas O importante É a gente saber E quando você sabe Você faz o melhor Mas tem gente Que acha Não Eu só li um pouquinho Aqui ó Já sou ilumina Onde eu passar Eu irradio a minha luz Não é essa Não é Não é A gente vai ter que Batalhar muito Estudar muito Aprender muito Fazer muita caridade Olhar pelo nosso próximo Não nosso próximo Quando está distante Nosso próximo Mais próximo Da gente Porque a caridade Começa onde? Dentro de casa A caridade começa Dentro de casa Depois nós vamos Expandir Essa caridade Lá fora Quando nós Fizermos isso Nós vamos conseguir Auxiliar aqueles Que estão lá fora Auxiliar-nos cada vez mais Interessante Que as vezes A gente fala E as pessoas Não acreditam As pessoas As vezes acham Engraçado Mas Isso fica na mente De cada um Cada um É responsável Pelos seus próprios atos Por aquilo que pensa Por aquilo que faz Porque a caridade Também Não é só eu Tirar uma esmola Pegar meu bolso Tirar uma moeda E dar Não é isso Não é só dar um ar Com o alimento A caridade Também É eu ser Compreensível Ser amorosa Eu procurar Auxiliar Por meu irmão As vezes Da própria família Que está passando Por dificuldade E eu Fecho os olhos Para isso Pessoas As vezes Da própria família Que está passando Por problemas Espirituais Eu fecho os olhos Não Eu vou no centro Hoje Vou pedir José de Mococca Vai fazer Não é só José de Mococca Eu também Tenho que fazer Eu tenho que levar O meu pensamento E pedir José de Mococca Por caridade Auxilia aquele ser Que eu amo Auxilia essa alma Que faz parte Da minha vida Não sei se eu prejudiquei Não sei se eu auxiliei Mas eu sei que eu amo E eu gostaria Que também recebesse Ombar espiritual É isso que nós Temos que fazer Fazer sempre o melhor Para o nosso próximo E as vezes Nós achamos Também que a nossa família Só é para crescer Não é? Só que está ali Dentro de casa Ou então Irmão Filho Pai E tal Não Nossa família É universal É universal Por que é universal? Porque nós fazemos Parte Do mesmo Criador Nós viemos Da mesma Essência Ele exteriorizou A sua essência Esse Plasma Divino Para que nós Pudéssemos Um dia Estar como nós Estamos hoje Entendeu? Ele exteriorizou Então nós fazemos Parte Deste Criador Por isso Nós fazemos Parte Desta Grande Família Por isso Que nós Somos Filhos Do mesmo Criador E nós Temos que nos amar Mas eu amar Não é eu chegar E só abraçar E beijar Amar É o sentir Sentir Na minha alma Eu posso não abraçar E beijar Mas eu sinto A minha Sinto amor Entendeu? É isso É isso É importante Isso É que vai É aquilo que você Exterioriza Mas exterioriza Com amor E não simplesmente Dizer Olha Eu simplesmente É Não gosto de fulano Não gosto de fulano Paciência Paciência Mas o que Paulo pede É que nós Estudemos a Doutrina Que nós Acordemos Agora Acordar Acordar Abrange Tudo 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 isso Conhecimento Profundo Da doutrina Estudar Às vezes A gente pede Para as pessoas Vamos estudar Entra no primeiro ano Vamos estudar Ah não Não vou Eu posso ler um livro Posso ler uma postina Eu já sei Mas quando a gente estuda Em conjunto Com o grupo A gente aprende muito mais Não é? Porque Eles fazem perguntas Para tirarem as suas dúvidas Que a gente Também Muitas vezes Tem que buscar nos livros Para trazer Entendeu? Então Perguntas Que um aprende com o outro O mestre Aprende com o aluno Não é só o mestre Que dá aula O mestre Aprende com o aluno Porque o mestre Precisa saber Para ensinar Ninguém dá o conhecimento Transmite Conhecimento Se não sabe Porque se o professor Não sabe a lição Não sabe a matéria Ele não tem condições De transmitir O aluno Esse é um fato Quem é professor É quem sabe Não é? Então a gente tem que buscar E aprender Vou mexer Bom gente Eu não enxerguei Que ele vai ficar no fundo Não Entendeu? Então olha É isso que Paulo Quis dizer Hoje não é É um dia de palestra Não é É necessário Acordarmos Despertarmos Como ele diz Acorda Tu que dormes Porque na verdade Se nós analisarmos Nós estamos dormindo Há muito tempo Há muito tempo É necessário A gente acordar Acordar para isso Acordar para a lição Eu fiz uma aula Com os meus alunos Sobre teologia E filosofia Né? Que assim Nós trouxemos Bastante conhecimento Na parte De filosofia E de teologia A diferença entre um e o outro Certo? O que vem a ser teologia O que vem a ser filosofia Né? E como extrapolar A filosofia E como entender Aí nós entendemos O que é ser espírita Né? Porque ser espírita É muito mais profundo Do que isso Gente Muita paz a vocês Muito obrigada Pela paciência Certo? Muito obrigada Eu vou tudo Obrigada Por vocês terem convido E muita paz a Deus Aplausos Aplausos Aplausos